Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, para mais uma aulinha. Hoje vamos de passo a passo novamente. Eu vim trazer para vocês aqui o resultado final do nosso caminho de mesa. Na semana passada a gente fez a aula dessas flores aqui, olha só que lindinho, tá? Então já tem aqui a aula dessa flor, vou deixar aqui para vocês na descrição aqui embaixo e também no final desse vídeo uma fotinha. Vocês clicam em cima, vai direto para o passo a passo da flor. Depois volta e faz aqui o seu caminho de mesa junto comigo, nesse passo a passo de hoje. E olha só gente, que lindo. Vou passar para vocês o comprimento que ficou, tá bom? Olha só, deixa eu abrir ele aqui melhor. Eu fiz aqui num pontinho super delicado aqui no meio, por quê? Porque eu queria que o destaque maior ficasse aqui para nossas flores, né? E o nosso bico de acabamento, olha só. Então eu queria que ficasse aqui, né? O destaque maior. Tá mudando a cor aqui, gente. A minha câmera aí tá um pouco escura aqui. Eu fiz de tudo para clarear, mas o tempo tá meio fechado por aqui. Então olha só, esse é um pontinho delicado que eu trouxe aqui no meio, tá? Como eu falei, para deixar o destaque aqui mesmo na ponta. Olha só gente, que lindo. Esse caminho de mesa, né? O centro de mesa, porque você pode fazer maior, você pode fazer menor do que está aqui na aula. Eu explico para vocês, se você quiser aumentar o comprimento dele, se você quiser fazer menor também, tá bom? Foi feito todo no número 6, barbante de número 6. Antes da nossa aulinha começar, eu mostro os materiais para vocês que eu utilizei. Agulha também, tá tudo explicadinho no vídeo aqui para vocês. Esse caminho de mesa ficou com 1,15m, tá? Foi um tamanho bom que eu achei para fazer, para gravar para vocês. Mas também explico na aula aqui como vocês vão aumentar, se vocês quiserem fazer ele maior, mais comprido. Tá bom? Olha só como que ficou o resultado na nossa aulinha. Então ficou com 1,15m de comprimento. Vou passar aqui agora a largura. 40cm de largura, pessoal. Medi aqui agora para vocês. Então ficou 40cm de largura por 1,15m de comprimento. Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Teve bastante pedido para mim gravar o centro de mesa, né? Que estavam esperando aqui para mim trazer o passo a passo para vocês. Eu espero muito que você goste. Se você gostar, deixa o seu comentário aqui para mim, tá? Comenta aqui o que você achou, se você gostou. Deixa um coraçãozinho aqui para mim. Deixa o seu like, que me ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal. Então vamos começar agora a nossa aulinha de hoje. Então vamos lá para a lista de materiais do nosso caminho de mesa, que a gente vai pôr a nossa flor aqui maravilhosa. Vamos utilizar o branco para fazer aqui o centro do caminho de mesa, o branco. Vamos utilizar aqui esse pink, foi o mesmo que a gente utilizou aqui na nossa florzinha. Para estar fazendo aqui o piquinho de acabamento de tulipas. E o verde também foi o mesmo que eu utilizei aqui nas folhinhas. Vamos usar para fazer o acabamento das tulipinhas, tá? Mas o caminho de mesa a gente vai estar utilizando o branco. Vocês podem usar o material da preferência de vocês, o que vocês já tiverem em casa, tá? Eu vou utilizar o branco. Esse branco aqui, eu nem abri ele ainda. Ele tem 536 metros, mas vai me sobrar bastante barbante branco daqui, tá bom? Depois eu vou pesar ele em gramas para vocês verem quanto que a gente gastou o peso em gramas. Mas vai me sobrar bastante desse branco aqui. A agulha a gente vai utilizar a 3,5, né? 3,5 milímetros para estar trabalhando. E também vamos precisar de um cortador para fazer os arremates. Agora a gente vai dar início ao nosso caminho de mesa. Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui o meu fio. Coloquei aqui um tecido mais escurinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos fazer aqui, ó, nozinho inicial, só para prender a nossa agulha mesmo. E vamos agora trabalhar correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trabalhar o total de 54 correntinhas. Tenho trabalhado aqui, então, as minhas 54 correntinhas. Eu vou contar aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio e na sexta correntinha, eu trabalho um ponto alto. Ficando assim esse espacinho aqui. Faço uma correntinha de separação, pulo um de base, venho no próximo e trabalho aqui mais um ponto alto, tá? Então, vamos fazer aqui esse procedimento até o final das nossas correntinhas, tá bom? Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho na próxima e trabalho aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, venho na próxima e trabalho aqui um ponto alto. Eu tô fazendo bem devagarzinho, tá? Pra até os iniciantes que tá iniciando no crochê começar a fazer esse trilho aqui, é super facinho. Vamos lá. Pulo um, venho no próximo e trabalho aqui um ponto alto ficando assim. Dessa maneira, a gente vai trabalhar até o final aqui da nossa última correntinha, tá bom? Pronto, concluí aqui, então, toda a minha correntinha fazendo aqui os meus quadradinhos. Fiquei no total de 25 quadradinhos. E olha só, dá bem certinho aqui, ó, no último ponto, tá? Da nossa correntinha, da nossa última correntinha. Aqui, eu vou subir três correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, laço o meu fio. No primeiro espacinho aqui, ó, eu faço um ponto alto, mas eu não termino ele, tá? Eu só passo a laçada, seguro ele na minha agulha. E novamente, laço o fio e seguro esse ponto na minha agulha, ó. Dessa maneira, vou ficar assim com dois pontos aqui. Puxo, deixando uma laçadinha e passo, tá? Faço uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação, venho aqui no meu próximo espacinho. Nesse próximo espacinho, eu faço a mesma coisa. Seguro na agulha, pego de novo e seguro na agulha. Duas vezes, ó. Passo tudo, deixando duas na agulha. E depois, eu fecho essas duas. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço aqui a repetição. Esse ponto, a gente vai fazer até o final aqui da nossa carreirinha toda, tá? Não esquecendo e nem pulando nenhum espacinho desse aqui, nenhum quadradinho desse. Então, eu faço uma correntinha, venho no meu próximo e faço aqui a repetição, ó. Duas vezes, eu seguro na agulha, passo, deixando dois. E depois, eu termino fechando assim, ficando assim os nossos pontos. Então, eu vou trabalhar aqui até o finalzinho lá da minha carreira. E volto aqui com vocês, ó. Seguro, pego, seguro novamente e puxo. Tá? Dessa maneira. Então, terminei aqui, ó. Completei toda a minha carreirinha. Cheguei aqui no meu último ponto, no meu espacinho. Eu trabalhei também. Agora, eu venho aqui nesse, nessas correntinhas, ó. E trabalho um ponto alto pra ficar bem retinho essa parte aqui. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho agora. A gente vai trabalhar, ida e volta. Laço o fio. Eu não trabalho sobre o bloquinho, tá? Eu venho no próximo espaço aqui já, ó. Seguro uma vez. Seguro duas vezes. Busco o fio. Puxo deixando duas laçadinhas. E depois, puxo tudo. Tá? Então, uma correntinha. Venho no próximo. Busco uma. Busco duas. Seguro no fio. E busco deixando assim, dessa maneira, tá bom? Ó, uma correntinha. No próximo espacinho. Busco uma vez. Busco duas. Puxo tudo. Olha, deixando duas. E depois, eu finalizo. Esse pontinho é bem rapidinho de fazer. É bem prático. Depois que você pega a prática, você faz super rapidinho aqui esse caminho, né? Por isso, eu escolhi um pontinho mais simples, mas super delicadinho também. Por quê? Porque a gente vai ter nossas flores, o nosso acabamento em tulipas. Então, o centro aqui do nosso caminho, eu quis trazer um pontinho bonitinho, delicado, né? E que ficasse combinando aqui com as nossas flores. Então, esse pontinho aqui, a gente vai fazer ida e volta, tá bom? Ó, ida e volta. Sempre com uma correntinha de separação. Nunca esquecendo da correntinha de separação. E sempre eu busco somente duas vezes na agulha, tá? Uma, duas, e depois eu finalizo tudo. Pera aí, escapou. Às vezes, escapa mesmo, tá? Uma, duas, busco. Ficando assim. Dessa maneira. E assim, eu vou até aqui no final. Pra fazer mais uma vez aqui junto com vocês. Pronto. Concluí aqui, então. Olha só. E voltei aqui no finalzinho pra fazer mais uma vez com vocês. Olha, quando eu tenho uma aqui no final, olha aqui, eu tinha um espacinho. Aqui eu tenho um ponto. E um espacinho aqui. O que eu faço? Uma correntinha, eu venho trabalhar aqui, ó, dentro desse espacinho, tá bom? Pra nosso trabalho subir reto. Vocês vão ver... Como que vai ficar o trabalhado. Deixando um e fazendo um. Já vou explicar aqui pra vocês, tá? Ó, daí eu venho aqui na minha correntinha. E faço o ponto alto. Pra ficar retinho, tá? Pra ficar bem retinho. Deixa eu mostrar desse lado aqui pra ver se já dá pra mostrar aqui. Ou se eu vou ter que fazer mais uma carreira pra mostrar pra vocês. Que sempre, às vezes, vamos ter um ponto, um bloquinho e um vazio. Um bloquinho e um vazio. Um bloquinho e um vazio, tá? Porque a gente vai trabalhar dessa maneira aqui pra ficar reto. Na volta que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar esse trabalho. Laço o fio, ó, e não trabalho em cima. Trabalho no espacinho. Uma, duas, seguro. E puxo, ó. Ficou aqui um espacinho pra mim. Só com um espacinho reto, tá? Quando eu voltar o meu trabalho, é nele que eu vou trabalhar. Então, ó, vai ter um bloquinho e outro não. Um bloquinho e outro não. Quando não tiver o bloquinho, eu trabalho. Quando eu tiver o espacinho. Tá bom? Vou chegar aqui no final pra mim mostrar pra vocês aqui nesse final. Olha só, pessoal. Então, cheguei aqui no meu último. Olha, eu trabalhei aqui, então, ó. No espacinho, trabalhei aqui um bloquinho, tá? Pra ele ficar retinho, olha só. Então, é vocês vão trabalhando e vocês vão mesmo, vão percebendo, né? Se ele tá retinho ou não. Ó. Cheguei aqui. Então, eu vou precisar aqui colocar o meu ponto alto. Pra ele ficar retinho. Então, ó. Sempre vai ter um com um espacinho e um bloquinho. Olha só. Agora sim, com três carreiras já deu pra ver bem, ó. Um bloquinho, um espacinho, um bloquinho. Agora aqui eu trabalho uma, duas, três, viro. Ó. Não trabalho em cima. Nunca trabalho em cima. No próximo espacinho. Uma, duas e três. É, perdão. Só duas. Puxo e finalizo. Olha só. Olha o espacinho aqui. Bloquinho, espacinho, bloquinho e espacinho. Quando eu voltar na próxima, eu vou fazer aqui o meu bloquinho e o meu ponto alto, tá? Então, eu vou completar aqui a minha, todas as minhas carreiras, né? Que eu desejo. É, vou passar aqui o tamanho que eu fiz. Essa parte aqui também pra vocês. Olha só, fica retinho. Então, é só ida e volta. Ida e volta. Se vocês quiserem fazer maior, essa é a hora aqui. Você só continua, tá? Não tem segredo. Vocês só vão trabalhando a quantidade que vocês querem que fique, né? A carreira. O tamanho, né? Que fique o caminho de mesa de vocês. Então, eu vou trabalhar todo o meu aqui. Eu vou trabalhar medindo aqui com essa fita o total de 80 cm, tá? De comprimento. Medindo aqui com essa fita. Se você não tem a fita, eu vou trabalhar aqui o meu rapidinho. E volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras, tá? Em carreiras, então, que deu pra ficar do mesmo tamanho do meu. Que eu vou trabalhar 80 cm medindo aqui com essa fita, tá ok? Já volto pra falar pra vocês a quantidade em carreiras. Pronto, pessoal. Então, eu já concluí aqui todas as minhas carreiras, tá? Os 80 cm que eu queria. E no total, eu fiquei com 80 cm de carreiras. Contando em carreiras, 51 carreiras. Não contando com essa aqui do início, tá? Contando com essa aqui, a gente vai ter 52. E com a última lá em cima, 53. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar a nossa última carreira. Como a gente fez lá embaixo pra iniciar. Também vamos finalizar aqui em cima. Então, aqui eu vou finalizar aqui com ponto alto. E vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou virar aqui a minha base. E vou começar a trabalhar aqui agora. Pra fazer igual a gente fez lá embaixo, tá? Então, aqui eu laço o fio. Eu não trabalho em cima desse primeiro bloquinho aqui. Eu venho aqui dentro. E trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo. Ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo. Ponto alto. Tá? Pra dar o acabamento nessa carreira. Como a gente fez lá embaixo. Então, assim. A gente vai até o finalzinho. Da nossa carreira. Vamos ficar no total de vinte e cinco bloquinhos aqui também. Igual a gente fez pra sair. Pronto. Então, olha só. É muito importante que aqui também tenha vinte e cinco. Espacinho desses aqui, tá? Igual a gente fez lá no início. Aqui também tem que ter vinte e cinco. Pro nosso trabalho não ficar lá embaixo estreito. E aqui embaixo aberto, né? Então, tem que ficar igualzinho. Aqui eu faço uma correntinha. Pulo esse. Venho aqui na minha terceira correntinha. E trabalho aqui mais um. Ficando assim, ó. Bem retinho. Tá bom? Agora a gente vai arrematar aqui esse fio. Eu vou erguer pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou. E a gente já vai dar início aqui nas nossas tulipas. Pronto, pessoal. Então, já voltei aqui. Olha só a minha base. Eu marquei aqui com marcadores. Que eu vou explicar agora pra vocês porque que eu marquei. Olha só. Então, é muito importante que a nossa base, ó. Fique bem retinha. Eu tô segurando aqui em cima. Tá? Fique vinte e cinco quadradinhos aqui. Vinte e cinco aqui pra ficar bem retinha aqui essa parte. Que é onde a gente vai pôr a nossa flor. Eu marquei aqui, ó, com o marcador. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. Eu contei um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu coloquei o marcadorzinho, tá? Que essa parte aqui é onde a gente vai pôr a flor. A folha, na verdade, né? A nossa folha. Então, eu deixo cinco aqui espacinho pra começar a trabalhar as tulipinhas pra cá. Ó, aqui é o outro lado, ó. Deixei um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu prendi. Se você não tiver um marcadorzinho, coloca um fio, amarra um pedacinho de barbante. Só mesmo pra marcar até onde você vai trabalhar aqui, né? A parte verde das tulipinhas. E aqui é onde a gente vai pôr a nossa folha. Olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Nossa folha, eu marquei cinco. Porque a nossa flor, ela vai pegar, ó, bem certinho uma folha. Eu gosto que fique bem certinho, pegando numa folha, pra ficar bem firme essa parte aqui. E esse restante, deixa eu trazer mais pra cá. E esse restante aqui fica, tá? Então, a gente deixa cinco aqui, porque é o espaço que a gente vai colar a nossa flor ou costurar, tá? Então, vai ficar dessa maneira. Daqui pra cá, a gente vai trabalhar agora as tulipinhas. Então, vamos lá. Agora, vamos começar a trabalhar o nosso pico de acabamento da nossa tulipinha. Eu fiz aqui o nosso inicial pra prender no fio. Vem aqui, ó, nesse primeiro aqui, espacinho onde a gente marcou com o marcador. Prendo aqui e faço um pontinho baixo. Subo uma correntinha, laço o fio, volto no mesmo lugar. Trabalho um ponto alto, seguro os dois na agulha e puxo. Ficando dessa maneira. Faço duas correntinhas, venho no mesmo espacinho, seguro uma, seguro duas, passo e finalizo, tá? A gente vai trabalhar esse pontinho aqui igual a gente fez isso aqui. Só que aqui a gente trabalha dois no mesmo lugar, né? Então, eu faço duas correntinhas de separação. Pulo um bloquinho desse, ó, venho no próximo. E trabalho aqui, seguro uma, seguro duas, passo e finalizo. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho no mesmo lugar e trabalho uma, duas, puxo e finalizo. Ficando assim o pezinho aqui onde a gente vai fazer as tulipinhas em cima, tá bom? Então, duas correntinhas de separação, venho no próximo espacinho aqui e faço a mesma repetição. E dessa maneira, vamos trabalhar até chegar onde tá o próximo marcador. Tá, ó, seguro na agulha, uma, duas, puxo e finalizo. Ficando assim. Sempre pulando aqui um bloquinho com duas correntinhas de separação. Até a gente chegar aqui no nosso próximo marcador, onde a gente já pode arrematar o nosso fio. Pronto, pessoal. Então, já concluí aqui toda a parte dos lequinhos verdes, olha só. Parei aqui e arrematei o fio, tá? Agora, a gente vai dar sequência às nossas tulipinhas. Deixa eu pegar aqui o fio. O meu vai ser dessa cor, que eu combinando aqui com a flor. Vamos aqui fazer um nozinho inicial, pra iniciar aqui o trabalho. Eu venho nesse primeiro lequinho meu e trabalho aqui um pontinho baixo pra prender. Subo duas correntinhas, porque eu já trabalhei um ponto baixo, então, só vou subir apenas duas correntinhas, tá? Vou trabalhar aqui agora, dentro desse lequinho, o total de quatro pontos altos. Contando com a correntinha que a gente fez, vamos ficar com cinco. Tá? Então, cinco pontos altos aqui dentro. Ó, solto da minha agulha, vou pegar aqui na minha correntinha e no meu fio, ó. Tá? Fecho aqui e passo. Já vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vai ficar esse espacinho aqui, ó, que a gente fechou. Ó, o nosso ponto. Tá? Vai ficar esse espacinho aqui. Eu insiro a minha agulha aqui por dentro, ó, a minha agulha sai lá atrás. Minha agulha sai lá atrás, eu puxo esse fio, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente, volto no mesmo espacinho ali e trabalho um ponto baixo. Mais uma, duas, três. Volto no mesmo lugar, no mesmo espacinho, sai lá atrás, busco o fio e fecho com um ponto baixo. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, como se eu tivesse feito três pontinhos picô. Um, dois, três. Aqui em cima da nossa tulipinha. Trabalho aqui uma correntinha. Nesse próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha. E já venho aqui para o próximo leque. E trabalho aqui cinco pontos altos, tá? Se você achar que cinco pontos altos tá pouco pra sua tulipinha, você quer ela mais volumosa, pode colocar seis pontos altos, tá? Esse barbante aqui que eu estou fazendo a tulipinha, ele é um pouquinho mais grosso. Ele é 100% algodão, então, os pontos aqui ficam mais cheios, tá? Mas, se você achar que tá bom, pode fazer com cinco. Pra mim, com cinco fica bom. Mas, se você quiser ela mais cheinha, pode colocar seis pontos altos aqui, tá? Aí, eu fecho e faço uma, duas, três correntinhas, ó. Coloco ali a minha agulha no meinho daqueles pontos. Ponto baixo. Uma, duas, três. Novamente. Ponto baixo. E uma, duas, três. E novamente, no mesmo lugar. Formando assim a nossa tulipinha linda, né, gente? Nossa, olha só. Que lindinha. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho. Trabalho um ponto baixo. Uma correntinha. E vou fazer aqui essa mesma repetição agora. Por cada lequinho desses que eu tenho. Eu trabalho aqui essa mesma repetição que eu mostrei pra vocês. Qualquer coisa, eu vou voltando o vídeo, tá? Até vocês pegarem o jeito de fazer as tulipinhas, ó. Cinco pontos. Eu solto da agulha, venho no meu primeiro ponto, ó. Busco esse fio. Passo. Uma. Pera aí, não pode desfiar o fio. Passo aqui por drento. Deixa eu buscar o fio, que às vezes ele desfia, né? Uma, duas, três. Venho aqui. Saio lá atrás. Ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui. Saio lá atrás. Uma, duas, três. E faço essa repetição aqui por todas as minhas tulipinhas. Uma correntinha de separação no espacinho. Ponto baixo. Prendendo assim, dessa maneira. Eu vou trabalhar por todos aqui os meus lequinhos. Até chegar aqui no meu último. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Pronto. Então, cheguei aqui no meu último. Olha só, gente. Ai, que lindeza. Tô apaixonada nessas tulipinhas. No meu último aqui que eu fiz. Olha, eu vou trabalhar aqui também uma correntinha pra finalizar. E venho aqui, ó. No mesmo lugar. E trabalho um ponto baixo. Tá? Pra finalizar aqui. Aqui eu já faço uma correntinha. E já arremato aqui esse fio. Já posso cortar aqui pra arrematar. Trabalho aqui do outro lado. Igualzinho a gente trabalhou esse, tá? Ficando assim as tulipinhas, olha. Eu já trabalhei. Então, já vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Que lindeza, né? Que fica. A minha câmera tá desfocando um pouco aqui. Mas eu vou erguer e vou mostrar pra vocês. Aí, vocês já podem vir aqui com a flor. De vocês, tá? Acho que eu vou erguer a câmera pra ficar melhor. Pronto. Assim acho que ficou melhor, né? Só tá a cor desfocando. Gente do céu. Como que a câmera tá desfocando a cor? Bom, acho que assim ficou um pouquinho melhor, né? Mas ainda tá desfocando a cor. Mas eu vou passar aqui a explicação pra vocês. Então, você vem com a sua flor. Onde a gente arrematou. Tá bem aqui. E coloca a sua folha, tá? Você vai colocar bem aqui no meio. Vai ajeitar. Bem bonitinho. Tá, ó. Vai dar bem certinho aqui, ó. Onde a gente começou. Tá? As nossas tulipinhas. Aqui, ó. Outro lado também. Onde a gente começou as tulipinhas. Vai dar bem certinho. Tá? O espacinho que a gente deixou. E vocês vão colar ou costurar, né? Da maneira que vocês já são acostumados a fazer a aplicação de vocês. Eu geralmente colo aqui um pouco as folhas. Né? Deixo aqui bem centradinho. Aqui desse outro lado também. E aqui também. Colo. E depois eu passo uma costura aqui na parte de trás. Tá bem nessa parte reta aqui. Né? Do lado avesso. Eu passo uma costura pra ficar bem firme. Então, eu vou fazer isso aqui nos meus dois lados. Nas minhas duas pontas aqui. Vou colocar também a minha outra flor aqui. E volto com ele aqui. Prontinho. Finalizado. Pra mostrar pra vocês, tá? E ver se essa cor aqui. Se eu consigo arrumar essa câmera. Pra ficar com uma cor mais viva, né? Que é o que tava antes. Voltei aqui então, pessoal. Olha só o resultado. Já colei aqui as minhas folhinhas. Olha só. Tá meio escuro, né? Eu tentei clarear pra vocês o máximo que deu aqui. Mas tá um tempo fechado. Tá meio escuro. Ficou escuro aqui pra vocês. Mudou até a cor. Mas olha só, gente. Tá tudo aqui agora acabado. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Espero que vocês façam muito essa peça. Porque é muito pedido essa peça. Muito lindinha. Espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. Deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.